Olá, crianças, famílias, todo mundo da educação infantil. Sejam bem-vindos a mais um encontro. Eu sou a professora Rebeca Brandão e vou começar fazendo minha autodescrição. Eu tenho a pele clara, olhos castanhos, cabelo castanho, liso e na altura do ombro. Estou usando uma blusa cinza com chapéu preto e branco desenhado nela, calça jeans e tênis branco. Estou em um estúdio aqui da Multirio, muito bonito, com objetos decorativos, brinquedos. E aqui tem uma arara cheia de chapéu, fantasia. E também aqui do meu lado, aonde estou sentada, tem uma câmera muito antiga. É, essa câmera aqui era assim como a gente fazia as fotografias antigamente. Não é legal? Hum, mas como será que essas fotografias aconteciam, eram feitas? Quem tirava essas fotografias? Hum, você sabia que na nossa cidade tinha alguns profissionais que eram conhecidos como fotógrafos lambi-lambi? É, há muitos anos, antes dessas câmeras modernas surgirem, nos nossos celulares, essas câmeras fotográficas digitais que a gente já vê assim a foto assim que tira, bom, era preciso a gente encontrar esses fotógrafos. E esses fotógrafos lambi-lambi, eles estavam presentes na nossa cidade, nas praças da nossa cidade. E era um hábito muito comum as pessoas tirarem fotos lá com esses fotógrafos nas praças. Olha que legal! E esses fotógrafos foram considerados patrimônio cultural e material carioca. Olha só que legal! Bom, tem muitas versões para a origem desse nome lambi-lambi. Uma delas é que os fotógrafos precisavam lamber o papel fotográfico para que a imagem aparecesse no papel. Olha só que curioso! Ó, vamos conferir a imagem de um fotógrafo lambi-lambi aqui da nossa cidade? Vamos ver a imagem dele. Esse é o Jorge Teodosio da Silva. Hoje em dia ele está aposentado e ele começou a trabalhar na década de 1950, lá no Largo do Machado. Eu vou mostrar também para vocês uma câmera igual a essa aí que ele está usando. Essa daí é a Máquina Cachote Bernardi. Por falar em fotografia, hoje eu trouxe uma história muito legal, que se chama, ó, Clique, Clique, a Máquina Biruta do Seu Olavo. Quem escreveu essa história foi Maurício Veneza e a editora é Mundo Mirim. Vamos ouvir mais ou menos como é essa história? Era uma vez. Seu Olavo, um fotógrafo bem velhinho, bem velhinho, que tinha uma câmera tão velhinha, tão velhinha quanto ele, ou até mais velhinha. A Máquina dele vivia dando defeito. Aí ele nunca levava para consertar. Mas por que será? Hum, eu acho que Seu Olavo está esquecido. Ou será que ele está sem dinheiro? Hum, que situação, hein? Seu Olavo é aposentado. E sabe como é, né? Dinheiro de aposentado é sempre curto. E certo dia, ele foi tirar retrato e olha só o que aconteceu. Ele não sabia nem quem era quem. Hum, nem qual era a parte de baixo e nem qual era a parte de cima da foto. Deu a maior confusão. Ah, vamos conferir então como é que essas fotos do Seu Olavo ficaram. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês. Vamos ver? Será que esse é o professor Lino com sua gravata borboleta? Hum, ou será que essa aí é Guiomar pensando no marinheiro? Vamos ver mais uma fotografia? Ah, este aí que você está vendo pode ser o João Brigão. Só que não parece o João quando se vira ao contrário. Fica a cara do seu irmão, aquele chamado Mário. E aí, crianças? Vocês gostaram dessa história? Puxa, ela é bem divertida, né? Porque quando a gente vira assim, de cabeça para baixo, a mesma imagem, parece até uma outra pessoa. Ah, essa fotografia do Seu Olavo fez a maior confusão, não é não? Ó, por falar nisso, eu vou mostrar para vocês uma câmera que eu mesma fiz. Parece um pouco assim com a do Seu Olavo. É verdade. Sabe por quê? Hum, vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar agora um vídeo para vocês de como eu fiz essa câmera aqui. Vamos conferir? Para fazer a nossa câmera caseira, nós vamos precisar de papel vegetal, um pedaço de cartolina preta, assim, em forma de cilindro, quinta isolante, tesoura e a lente que a gente pode tirar, assim, de uma lupa que a gente encontra em papelaria. E também, a gente vai precisar de uma caixa que esteja, assim, já cortada por um adulto com um estilete em forma de retângulo de um lado e do outro, é uma caixa de encomenda. E do outro lado vai ter um orifício do tamanho da circunferência aqui desse cilindro que a gente tinha feito de cartolina. Vamos lá? Depois de cortar o papel vegetal, assim, mais ou menos desse tamanho, para cobrir aquele retângulo que a gente abriu na caixa, nós vamos colocar ele aqui na caixa e tampar com fita isolante. Essa aqui vai ser a tela da nossa câmera. Agora, agora eu vou firmar também em todas as outras pontas. Aqui, ó, para deixar bem fechadinho. A tela. A lente que eu tirei da lupa, eu vou colocar dentro de um cilindro, daquele cilindro com cartolina preta, aqui. E aí, vou inserir aqui dentro. E aqui em volta, eu vou vedar com fita isolante para não passar nenhuma luz. A luz que vai entrar na nossa câmera vai ser só através da blend que está aqui dentro. Combinado? Eu vou finalizar e depois eu mostro para vocês. Agora, crianças, a minha câmera já está pronta. Aqui a tela, aqui a parte com o cilindro com a lente dentro. E aí, a gente vai ficar de um ponto onde tem sombra, como embaixo de uma árvore, direcionado para um lugar bem claro. Hoje o dia está bem claro, o céu está bem aberto. E eu coloquei assim para a gente observar os prédios, muitos prédios que temos ali na frente. Ó, agora vou apontar a minha câmera. E aí, vamos observar. Olha só, está aparecendo aqui na tela de papel vegetal, está vendo? A imagem lá que a gente está capturando com a lente. Mas você reparou que o céu está de ponta cabeça? Os prédios... Hum, por que será, hein? E aí, crianças? Vocês gostaram da imagem, das imagens que apareceram na câmera? Olha, essa imagem que aparece invertida não é mágica, não. É assim, é ciência mesmo. A imagem que a lente captura aqui, a lente faz inverter a imagem aqui atrás. E aí, ela fica de ponta cabeça e da direita para a esquerda. Ela inverte por causa da lente que captura ela. E aí, eu vou mostrar para vocês os detalhes aqui da câmera. Eu coloquei a lente aqui dentro. E aqui, ó, para ela ficar bem direitinha, eu tive que colar para ela ficar mais firme aqui, está vendo? E aí, fecha a caixa, ela fica totalmente escura aqui dentro. E a gente precisa ir para um lugar que tem sombra e apontar para um lugar onde tem muita claridade. Como eu estava lá, embaixo de uma árvore, por exemplo. Ou de uma janela, também você pode fazer as imagens assim com a sua câmera. E aí, ela vai ficar invertida igual a do celular, da nossa história. Por falar em confusão, em foto confusa, foto maluca, sabe o que eu vou convidar você para brincar agora? Para brincar de fazer foto maluca. Sabe como é? Antigamente, antes de existirem esses filtros nos celulares, onde a gente coloca orelhinha, chapéu, a gente coloca carinha. E às vezes até maquiagem, olho diferente. Ah, antes a gente se enfeitava mesmo com fantasias. E aí, a gente tirava as fotos malucas. Então, eu vou convidar você para pegar as suas fantasias que você tem aí na sua casa, o chapéu que você gosta, para você então fazer essa foto maluca. Você pode usar também o seu celular ou então brincar até com essa câmera aqui. Será que vai ficar legal? Ó, vou começar aqui com o meu chapéu de duende e vou tirar uma foto de duende. O que você acha? Agora, fotógrafo, pode bater a foto. Agora, eu vou usar esse chapéu aqui que brilha. Olha só que legal. Vamos tirar uma foto? Agora, para ficar bem colorido, vou usar esse pompom verde. Agora, deixa eu ver. Tem um outro chapéu aqui muito legal. Acho que vai ficar divertido esse chapéu também. E aí, estão gostando das minhas fotos? Pode tirar, fotógrafo. Gostaram? Ó, hoje eu gostei muito do nosso encontro. A gente conversou sobre os personagens muito importantes para a nossa cidade, que são os fotógrafos Lambi Lambi. E também a gente conheceu uma história do fotógrafo seu Olavo, a história Clique Clique. Vocês curtiram a história? Também adorei a nossa brincadeira aqui de foto maluca. E também de trazer essa curiosidade para vocês dessa câmera caseira que a gente fez. Que tal se você se animar de brincar de fazer fotografias em casa? Ó, não esquece de marcar a hashtag Multirio para a gente ver você. Combinado? Combinado também que você vai estar aqui no nosso próximo encontro da educação infantil, né? Um beijo e até lá. Tchau, tchau.